Eu adorei essa capa desse livro, que está fazendo muito sucesso na lista dos mais vendidos. Batalha do Apocalipse. Eu vou conversar com o Eduardo Spohr. A Batalha do Apocalipse. Editora Verus. Isso. Continua na lista dos mais vendidos? Até agora parece que sim, né? A cor da capa foi inspirada nos seus olhos? Ele tem um olhão azul bonito. Você acha que essa capa tem uma história interessante, inclusive? Eu vi ela na internet de um artista alemão e tal. E aí eu coloquei na primeira versão da capa, que não ia ser publicada ainda, só para mandar para as editoras. Aí quando começou a vender, eu falei, eu tenho que pagar esse cara, afinal de contas, o trabalho dele. Só que o cara, um alemão, como é que eu vou encontrar ele, né? E aí eu olhei a imagem e tinha o site do cara. Eu fui lá e aí só pela internet consegui falar com o cara, consegui pagar tudo. E aí conseguiu usar a minha capa. Quanto custou? Custou 300 euros. 300 euros? É porque essa imagem não é uma imagem, na verdade, que foi feita para o livro, né? Foi feita, já tinha. Sim, já estava pronta. Exato. Mas você pensou que fosse esse preço? Ou você quando conseguiu encontrar, encontrar o autor, você achou que ele podia cobrar mais caro, alguma coisa assim? É, não tinha ideia não, não custa tentar. E aí eu falei, né? Na época era verdade mesmo, né? Fiz muito bem. Era uma coisa... Stefan Sturten. Exatamente, é. Eu, um artista independente, eu, na época, não tinha editora, não tinha nada. E aí ele falou, ah, de repente um cara do Brasil e tal, acho que ele deve ter até se... Então ele deve pensar assim, o que acontece, quanto é que eu imaginava ganhar no Brasil, com esse desenho no Brasil? Provavelmente não imaginava nada, né? Já tinha o desenho pronto, né? É, aí já mandou ver. Bom que você gostou. Gostei, gostei muito. E o livro, você, bom, expor é o quê? É, você falou certo, né? Um dos poucos que é certo, alemão. É, alemão. Quer dizer que a capa... Você fala alemão, né? Então acho que pelo H, você deve ter... É, eu tentei pronunciar certo. Agora, como é que é a origem do livro? Como é que foi, etc? É bom, eu estudei numa escola católica, né? Então, você sabe que era engraçado porque eu tinha uma aula de religião e logo depois tinha uma aula de ciências. E aí os professores se contradiziam, né? Sobre a criação do mundo, sobre a origem da vida. Isso é interessante, né? Então, eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Bom, o que que de fato acontece e tal? Na verdade, ninguém sabe, né? E, bom, o meu pai, ele era e é piloto de aviões, né? E eu tive essa... Aviador, né? É, exato. E eu tive essa oportunidade de viajar pelo mundo, quando meus pais se separaram, né? Pra ficar com ele, eu viajei muito com ele, né? Que idade você tinha? Eu tinha entre 12 e aí pra frente, né? E pra ficar com ele, eu viajei muito, né? Então, é de graça, né? Que era o melhor, né? Sim, claro, claro. E aí eu comecei a conhecer outras culturas, outros povos, outras coisas e sempre gostei muito disso, né? Outra coisa que me chamou a atenção também, você sabe que, bom, eu tenho 35 anos e eu vivi minha infância nos anos 80. Sabe como é que era nos 80, né, Jô? É apocalipse, tudo se falava, correio de armamentista, tudo é apocalipse. Você lembra disso, né? Então, uma coisa que sempre marcou muito, assim. Então, eu sempre quis escrever uma história a respeito disso, né? E aí, consegui escrever. Mas, sem revelar muita coisa, o livro conta uma batalha entre quem e quem? É, na verdade, o que o livro fala, né? O livro é a história, eu sempre gostei muito de livros sobre personagens, né? Assim, eu acho que sempre focado nos personagens. E o livro é a história de um anjo renegado, né? Que foi expulso do céu. Tipo o Lúcifer? Não o Lúcifer, né? O Lúcifer é uma figura negativa. Ele era um anjo que foi expulso, né? Porque o livro, né? E aí, claro que a gente é bom falar antes de mais nada, quer dizer que é uma fantasia, né? Não, é evidente. Porque sabe que tem... Eu vou ler isso como um documentário. É lógico, né? Não, mas é bom falar. Vai ter que ser internado. É importante falar. O senhor vai, se o senhor leu, se o senhor acha que isso aqui está acontecendo, o senhor é deficiente. Vai ter que ser internado. Mas, enfim, aí... Então, tem essa ideia de que Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo descansou, né? Mas aí, como é que seria os seis dias da criação do universo divinos? Não seriam dias, segundo nós, dias do sol supondo. São eras, eras da criação. Não, inclusive, no primeiro dia, ele não tinha criado o sol ainda. Exatamente. Então, o dia podia durar um milhão de anos ou dez milhões, porque não tinha... A medida de dia, de 24 horas, não existia ainda, né? E aí, a criação... E o sétimo dia, né? Segundo a ficção do livro, né? Ele... Seria o dia em que Deus estava descansando. Foi para a Bahia, ficou em... Ficou com bira lá. Em Feira de Santana, lá, descansando. E aí? Não, então, e aí nós estaríamos vivendo esse sétimo dia. E o apocalipse, segundo essa ficção, seria Deus acordar e julgar a todos. Ele estaria descansando no sétimo dia. O julgamento final. O julgamento final. O dia do juízo final. Bom, então, no caso de Deus descansando, né? Quem tomou conta do céu foram os arcanjos, os grandes arcanjos, os grandes generais, né? Isso subiu um pouco a cabeça deles. Gabriel, quem mais? Arcanjo Gabriel. Miguel, né? Miguel. Você vê que no Antigo Testamento, né? Você vê que existe muito essa coisa de que os anjos eram destrutivos, né? Coluna de fogo, destruiu a cidade. Nossa, Sodoma e Gomorra, né? É. É um anjo que é mandado para acabar com aquela farra toda. E aí seria, né? É uma coisa... Não seria Deus, seria, no caso do livro, seriam os arcanjos que teriam mandado isso. Então, tem um anjo que, no livro, ele se revolta contra isso. Isso não é uma figura negativa, como o Lúcifer, né? É um general, um grande general, um herói celeste que é jogado na terra, né? Não no inferno. Lúcifer é no inferno, ele jogado na terra e fica aí, né? Caminhando pela história. Mas ele é jogado... Eu não sei se a gente está revelando alguma coisa que não deve revelar. Não, 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 não. Ele é jogado na terra por quem? Que Deus está dormindo. Pelos arcanjos, né? Que são os tiranos do céu, segundo Deus. Ah, tá. Mandam como castigo. Não todos os arcanjos, né? Depois existe uma cisão, mas seria o Miguel, né? Que é o príncipe dos anjos, né? E aí é interessante porque você deve lembrar de um filme dos anos 80 chamado Highlander. Claro, o primeiro é sensacional. O segundo é isso que fala, né? Os outros aí já ficam uma bagunça. E aí é contado... O livro, assim como o filme, né? Ele é contado em flashbacks, né? Então é a história dele na terra e se passando pelas eras da humanidade, da Babilônia, China, Império Romano... Sodoma e Gomorra, ele teve, não? Ele caiu depois da... Depois de Sodoma e Gomorra. É, ele foi expulso justamente pela questão... Tem uma... Eu não sei... Tem uma lenda... Eu não sei se é... Acho que é do Velho Testamento, não sei... Que fala em anjo caído, né? Os anjos caídos, no caso, seriam Lúcifer e os demônios, né? Que não é esse grupo. Não existiu também essa rebelião. Então, anjo caído, quer dizer... Isso é uma rebelião anterior, né? No livro, essa rebelião do Lúcifer, né? O Lúcifer foi um dos caras que traiu esses caras, né? Que ele passou a se achar, né? É, exato. O Lúcifer, que era o que leva a luz, né? E ele achou que era... Eu sou a luz. É, existiam duas guerras. O Lúcifer, depois, ele traiu eles. Quis subir acima de Deus, né? Isso é bíblico mesmo, né? Depois foi jogado ao inferno, né? Porque ele tinha ambições malignas mesmo, né? E também mantém isso no livro. Isso é ótimo. Agora, o herói do livro é o anjo? É, é um general celestial, isso mesmo, é. E a gente vai acompanhando a história dele, né? Como general, quem é que tinha mais patente? Era Miguel ou Gabriel? Ou era a mesma patente? É, bom, aí isso aí... A gente vai entrar um pouco na pesquisa, né? Que eu fiz, isso depende muito da fonte, né, Jô? Assim, é complicado. Eu tive que criar uma mitologia própria para juntar isso. Mas cada fonte fala uma coisa, né? Teoricamente, Miguel seria... Bom, Miguel seria o principal, né? O primogênito. Mas alguns falam de Lúcifer também, que era mais o dourado. Ah, não, isso sim. Mas digo depois que... É, eles estão... Miguel expulsou Lúcifer. Lúcifer pro inferno. Miguel é que expulsou. É, o arcanjo Miguel. Aí tem o arcanjo Gabriel. Rafael era arcanjo ou era só... Era arcanjo também. Quem é que vai anunciar... Desculpa, só falar uma coisa. Fala aqui. É que é engraçado, porque o Rafael, né? Ele é só mencionado no livro, né? E eu não exploro. Eu falo, ah, ele saiu, ele se desiludiu, foi embora e tal. E aí, isso que gerou uma coisa. Todo mundo querendo saber onde é que está esse Rafael. Aí virou discussão. O pessoal se empolgou na internet, né? E ele voltou ao livro, Rafael, ou ele sumiu e tchau? Ele sumiu, meu. Eu tenho que colocar no próximo, porque senão o pessoal me mata, né? Só se fala disso, né? Agora, o livro começou na internet. É, é bom, é... Primeira publicação. Sim, sim, sim. Mas foi uma publicação integral de cara ou você foi escrevendo e mostrando aos poucos? Não, foi o seguinte. Bom, eu sou jornalista, né? Trabalhava em uma empresa de internet em 2002 e deu aquele boom da internet. Você lembra? Sim, claro. Que aconteceu aquilo aí? Todo mundo foi demitido, todo mundo foi na... E aí eu fui também, né? Fui nessa. E eu fiquei dois anos desempregado. E eu falei... Isso em 2002? 2002, 2003, por aí... Até... o boom foi em 99, 2000, etc. Isso, isso, isso. Eu fiquei dois anos desempregado e eu falei... Bom, eu fiquei desempregado e eu falei... Eu, bom, já que eu estou desempregado, não conto emprego, eu vou transformar isso em uma coisa produtiva, né? Então eu vou escrever meu livro agora. Escrevi o livro, né? Bom, terminei de escrever o livro e... Que era a ideia que você já tinha. Já tinha, já tinha. E aí... Bom, vou dar para entregar para alguns amigos meus lerem, né? De repente vocês gostam, né? Então eu imprimi lá o livro em tela em espiral, né? Sim. É tamanho letro, tamanho seis, porque desempregado você imagina, não tinha dinheiro, né? Bom, vou dar para entregar para alguns amigos meus lerem, né? De repente vocês gostam, né? Então eu imprimi lá o livro em tela em espiral, né? Sim. É tamanho letro, tamanho seis, porque desempregado você imagina, não tinha dinheiro, né? Então, tinha que ser menos páginas, pequenininho, aquela coisa. E aí, alguns amigos meus leram, gostaram do livro, etc. Então, eu falei, olha, eu vou agora tentar, uma editora, mas não vou mandar espiral, não. Eu vou tentar fazer um livrinho bonitinho, para mandar, talvez chamar um pouco mais a atenção, porque sabe que os editores recebem muitos originais. Eu quero fazer uma coisa bonitinha, fui numa gráfica no Rio de Janeiro, que imprime pequenas tiragens, de 10 a 100, fiz 30 livros. Com letra pequenininha? Não, não, o livro não, o livro já estava bonitinho, eu gastei uma grana, era 40 pratos o livro, cada livro, exprimi 30, você imagina. Eu estava saindo de lado, tinha um cartaz, com concurso, falando, você deixa os 3 livros aqui, e se você ganhar, você ganha 100 livros. Eu falei, pô, será que 3 livros é uma grana? 120 reais, mas eu falei, vou deixar, vou deixar o livro aí e tal, deixei. Comecei a enviar para as editoras e tal, etc. Ele ganhou o concurso? Não, vou chegar lá. Aí, mandei para as editoras, etc. Enquanto isso, uma das pessoas que tinha lido esse livro, aí vai a questão do site, não sei se você estava sabendo, mas eu faço parte de uma equipe de um site chamado Jovem Nerd. Ah, pois é. E aí, esse site é um site que une toda essa galera que gosta de leitura, gosta de Senhor dos Anéis, Star Wars, Lost, essa coisa toda, e eles têm um podcast. O podcast é um programa de rádio na internet, não sei se você já sabe, né? Eu sei, eu conheço. Que sai toda sexta-feira, o Nerdcast, toda sexta-feira o pessoal baixa lá, etc. E aí, eles começaram a fazer muito sucesso, porque é o time, hoje o time é a era da portabilidade. Todo mundo está com um negocinho no ouvido. Então, eles fizeram um sucesso e tal, enquanto isso, nada das editoras, né? E aí, eles, vamos abrir depois, isso em 2007 depois, né? Vamos abrir uma lojinha aqui, uma lojinha no site, porque o pessoal gosta de camisa, usar camisa e tal, e queremos vender o seu livro. Aí, eu falei assim, cara, eu já mandei tudo para as editoras, eu tenho três livros aqui, como é que eu vou fazer para vender? Não dá, né? É possível, infelizmente, não podemos vender o livro. E aí, eu abri meu e-mail, depois que eu desliguei o telefone com ele, aí tinha ganhado, vencido o concurso. Aí, tinha 100 livros para vender. Aí, bom, como é que a gente vai vender esse livro? Fizemos um podcast, não sobre o livro que ninguém tinha lido, na verdade, nenhum dos ouvintes tinha lido, né? Então, a gente fez um podcast sobre o assunto do livro, que é Apocalipse, Anjos e tal, botamos os livros para vender, e os livros venderam em cinco horas, os livros que a gente tinha lá. Fantástico. Mas aí, porque, assim, é por isso que a internet é menino dos olhos, né? Da publicidade, porque você fala diretamente com o teu público. É como se eu te conhecesse há 20 anos e falasse, olha, Jô, compra, que você vai gostar, né? Então, o pessoal se amarrou, pegamos a grana, fizemos mais de 500 livros, e aí, acabou. Foi isso em 2007. Falei, bom, agora vamos esperar as editoras, né? E entrar em contato, tudo. E, bom, nada, né? Passou assim, e ninguém queria saber do livro. Mais os 500 livros? Foram embora. Foram embora. Não, e repercussão em blog e tudo, né? Tá. Mas as editoras, né, ainda não estavam interessadas, tudo aí. Aí, em 2009, tive um encontro com esse amigo, os meus, que moram de Curitiba. Eles falaram, olha, nenhuma editora falou com você? Eu falo, não, nenhuma editora. Bom, será que, de repente, a gente não pode fazer o livro, já que foi um sucesso, a gente faz mais uma tiragem? Aí, gente, bom, não sei. A gente abriu o e-mail lá para ver quantos pedidos tinha, porque na internet tem uma coisa chamada Long Tail. O programa, passa dois anos e ele fica lá. Então, o pessoal vai ouvindo, vai voltando, vai escutando. E passava o e-mail, eu quero o livro. E não tinha, nesses dois anos. E aí, a gente foi ver lá oito mil e-mails pedindo o livro. E é ao longo de dois anos, né? E a gente fez quatro mil exemplares. E aí, a gente fala, bom, se tem oito mil, a gente faz metade, vai vender. Quatro mil exemplares venderam. Os quatro mil venderam. E aí, finalmente, né, uma editora, no caso, a Veros, né, que é um selo do Grupo Record, que é... Se interessou. Se interessou e veio. E aí, a minha editora falou, ah, será que eu queria um livro que fosse de fantasia e tal, do autor brasileiro? E aí, o namorado da filha dela, que tem uns 20 anos, falou assim, pô, você nunca ouviu falar que ele escutava o Jovem Nerd? É. E era o público. Você nunca ouviu falar desse livro e tal? E aí, ela veio. Eu fico muito impressionado também, que é o seguinte, eu já ouvi pessoas debatendo, editoras e editores, falando na televisão, não acreditando no futuro do livro eletrônico, por exemplo. São, eu acho que são as mesmas pessoas que diziam que o cinema falado era um modismo, ia passar logo. Falavam, né? Ah, isso aí é uma moda, depois volta o cinema mudo. Eu acho que é indiscutível, né? Você tá rindo, né? Mas não é? É. É, é claro que é uma realidade do livro eletrônico que veio pra ficar. E começa, de repente, aí tá impresso. Mas começou pela internet. Quantos livros já venderam até hoje? Você tem ideia? Ah, a gente fala em 45 mil livros, né? Que foi o que o meu assessor me passou, também não acompanho dele. Cadê ele? Tá aí? Tá ali o... Aí, Leonardo. Parabéns. Obrigado. Bom, eu conversei aqui com o Eduardo Spor. É um assunto pelo qual eu também sou fascinado. E eu não tinha, quando chegou em pauta, esse livro eu digo, opa, tá aí. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns. Obrigado, João. Que bom que você ficou desempregado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Obrigado.